O que nós vemos, pequenos detalhes que vão mostrar o que o cronista bíblico quer que a gente chegue à conclusão. Quem é o homem mais temente a Deus? Abraão ou Loth, na opinião de vocês? Abraão. Ou a mesma coisa? Abraão. Abraão, uma das coisas mais importantes na Bíblia é o que se chama, você recebeu o estrangeiro. Você tem uma palavra em português. Hospitalidade. Hospitalidade. A hospitalidade é considerada algo uau, você ser hospitaleiro. E o que está escrito quando os anjos chegam em Abraão? Que ele foi correndo. E outra coisa, ele era um chefe tribal. Quem serviu a comida para os anjos? O próprio Abraão. Ou seja, ele mostrou hospitalidade, mostrou humildade. E ele mandou matar um cabrito, mandou isso, mandou aquilo. Enquanto Loth é completamente diferente. Ele não se apressa, ele convida, porém não se apressa. E segundo, ele dá o que há de mais frugal, mais simples para as visitas comerem, que seria lavar os pés, água e pão ázimo. Está escrito em hebraico, não sei como é em português, mas está escrito que é o pão mais simples que tem, foi o que ele deu para as visitas comerem. Agora, nós temos... O que? Vá. 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 Quando você quiser, quando você quiser, você fala pra mim, eu paro. Gente, quem teve com a Ana Paula há cinco anos atrás, a gente fez esse caminho, não porque a gente queria fazer esse caminho. Nós fizemos esse caminho porque o outro caminho estava completamente bloqueado e quando a gente olhava aqui pra direita, eram tudo cachoeiras, era tudo cascata, água, água e mais água. Esses carros que estão parados aqui, você aqui tem um mirador, um mirante, e a gente parou aqui pra ver as chuvas. Olha, olha que lindo, gente, olha a formação geológica aqui, que beleza. E aqui tem uma fortaleza, porque isso aqui era parte do caminho que a gente chama o caminho das especiarias. Olha, onde você vê a pedra branca aqui na frente e do lado direito é que corre água, e muita água. Você pode imaginar todo esse deserto e com os sorrentes do Negev, é isso. Voltando a Sidon, pergunto pra vocês, por que vocês acham que o castigo da mulher de Lot é tão duro? Ela olhou pra trás e ela morreu, se nós vamos nos tratar de sal. E as filhas de Lot embebedam o pai, cometem incesto e com elas não acontecem nada. Vocês lembram que a mulher de Lot olhou pra trás? E por que que, então vou continuar ainda mais, outra pergunta. Por que que logo depois que a mulher de Lot olhou pra trás, ela se transformou numa estatua de sal, ela morreu, quer dizer? E Abraão, imediatamente depois, teve a mesma visão das cidades da Campina que estavam destruídas, e com ele não acontece nada. Parece que o coração de Abraão era um e a mulher de Lot, o olhar de saudade. Gente, certíssimo, a mulher, quando é hebraico, a linguagem bíblica diz o seguinte, a gente tem que ler a bíblia entendendo que a linguagem é uma linguagem metafórica. Quando diz assim, e Deus virou as costas pro povo de Israel, não é que ele... Deus não tem nem frente nem costas, óbvio. Então, quer dizer, ele virou as costas, quer dizer, ele tá com raiva do povo de Israel. Quando a mulher de Lot olhou pra trás, na verdade, na verdade, ela olhou com saudade. Ai, aqueles móveis, a minha televisão de 79 índios, que eu tinha comprado novinha agora. Ela olhou com saudade pra antiga vida dela em Sodoma. Quer dizer, o pecado dela foi pecado grande, que ela não havia quebrado com a ideia do pecado. Ela continuou a levar a saudade do pecado. Abraão, quando vem, ele vem completamente distinto. Ele vem como testemunho do poder de Deus em destruir o mal. Ele, é o homem, ele como o primeiro homem em vida de Deus, ele tem a obrigação agora de dizer, quem se comporta dessa e dessa e dessa forma, vai acontecer com isso, isso e isso. Portanto, ele serve de testemunha ocular. Agora eu pergunto, você, professor da Educação Física. Não sei o nome dela, mas eu sei o que a professora dela vai ser. A, como é? Eloísa. Eloísa. Isso. Você falou de Abrão, falamos de Abrão e da mulher de Ló. Agora, por que que a Bíblia, o cronista bíblico, não coloca nem um psique que fala mal das duas filhas de Ló? Você vê que, vocês conhecem a história de Judá e Tamar? Sim. Hã? Sim. Judá e Tamar, vocês veem que é, Er, que é filho de Judá, ele morre porque ele não quer engravidar a mulher. Sim. Ele morre por isso. Mas as filhas que cometem incesto em Ló, elas não, 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 não fazem nada com ela. Outra coisa que eu queria chamar, Rubens. Lembram-se que Rubens foi com Bilar, que é a concubina de, do pai dele, a concubina de Jacó. E ele não perde a primogenitude, ele não é descartado entre as tribos de Israel. A razão é, ele perde a primogenitude, mas ele não perde o direito de ser uma das tribos de Israel. E a razão é a seguinte, as filhas de Ló, existe sempre, quando você vê que não há punição divina, é a questão da intenção. A intenção delas não era prazer com o pai, a intenção delas era simplesmente dar continuidade, continuação ao gênero humano. E essa foi a primeira benção de Deus ao homem. Crescei e multiplicai-vos. Daí a gente vai ver, por exemplo, qual é o primeiro milagre de Jesus. Depois, casamento, crescer e multiplicar, é o primeiro milagre, a primeira benção. Sempre há uma correlação, uma prefiguração, um paralelismo entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, saímos aqui já da região de Sodoma, estamos indo em direção de Arado. Nós vamos passar perto da usina atômica de Israel. Então, em Israel tem uma usina atômica muito grande aqui. Nós temos um vídeo aqui que nós vamos passar da Valnice, sobre Israel, enquanto o André está colocando ali o vídeo. Só o áudio, né? Eu me lembrei de uma aplicação em cima dessa palavra de Jesus. Ai de ti, corazim, ai de ti, bexayda. Porque sentiram em Sodoma, em Gomorra, se tivessem feito os milagres que em ti se fizeram, eles teriam se arrependido há muito tempo com pano de sapo. E aí